É uma espécie de espinha da avó, estão a ver? Hum! Como é que isto se faz? Já vou explicar. Este é um eu-quer-é-tacho diferente. É diferente, mas não se deixa de ser o eu-quer-é-tacho. Eu faço ideia, o tacho, o maravilhoso tacho, onde foi feita esta sopinha, que aqui está. Oh! Oh, que maravilha! E já está ali o pratinho ao lado, onde eu a vou provar. Com licença, lá vai isto. Eu já digo onde é que eu fui buscar. Agora vou pôr-a aqui no pratinho. Ah! Ui! Estão a ver? Maravilha! Eu vou mostrar melhor. Olhem só para isto. Olhem só para esta maravilha. Isto chama-se sopa camponesa. É. Hum! Ui! Que sopinha! É uma espécie de sopinha da avó, estão a ver? Hum! Como é que isto se faz? Já vou explicar. Hum! Hum! Oh, pai! É só mais um bocadinho que eu já explico. Hum! Está quase, está quase, estou quase a explicar. Hum! Pronto! Vem-me na chão que eu vá-te comer, pá! Está bem! Eu explico. Isto vem em recipientes destes. Estão a ver? Enchim o que é o prato e ainda sobrou. Uma pratalhada valente. É uma pratalhada valente. São João das Lampas. Mas eu posso explicar isto e estar a comer. Vocês não levam a mal, pai, não. Pronto. São João das Lampas. Hum! Café na aldeia. Café da aldeia. Ó ao fundo. Ó a pedra de saída passa fora. E vai assim para a saída fora. Toma um cafezinho à esquerda. Uma panadazinha cá fora. Hum! Oh, que maravilha! Podem lá ir comer. Podem lá ir comer ou trazer para casa. Hum! Eu vou lá. Tomo um cafezinho. E venho a viajar de sopa. Portanto, se querem o segredo desta sopa. É assim que se faz. Aí a São João das Lampas. Lá o café da aldeia. Já está. Se encontram lá a melhor sopa do mundo. Oh, que maravilha! Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto. E não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis. Há 14 anos ao serviço da região Saloia. E aí E aí E aí E aí E aí